O vice-governador de Minas Gerais, o professor Matheus Simões, do Partido Novo, cumpriu a agenda de trabalho no Vale do Aço e conversou com a equipe da TV Leste, em Ipatinga. Entre os assuntos, o programa Trilhas de Futuro, Segurança Pública e a situação das rodovias que cortam a região. Os repórteres Gisele Ferreira e Rodney Ferreira fizeram a entrevista. É a primeira vez que o vice-governador de Minas, Matheus Simões, vem ao Vale do Aço após as eleições. Em encontro com lideranças políticas, o vice-governador falou sobre o programa Trilhas do Futuro, que pretende profissionalizar até 300 mil estudantes do ensino médio em quatro anos. Tem hoje 115 mil alunos matriculados em cursos técnicos e está com inscrições abertas até o dia 15 de fevereiro. Então, quem tem filho jovem, que está ainda no ensino médio, que é um programa focado para 14 a 18 anos, faça as inscrições até o dia 15 nos sites da Secretaria de Educação, porque a gente oferece o curso gratuito para um aluno técnico, só aqui no Vale do Aço, são 3 mil vagas. E a gente ainda oferece o Vale Transporte, o Auxílio Alimentação, para que esse aluno possa, no contraturno, aprender uma profissão. Quando sobram vagas, a gente abre ela para a comunidade geral, então é possível também que pessoas que não estejam no ensino médio possam aproveitar desse programa do governo. Outra situação pontuada pelo vice-governador são as obras emergenciais nas estradas estaduais que cortam o Vale do Aço. Durante o período chuvoso, muitas estradas ficaram danificadas. Nós temos um projeto, Provias, em que a gente está colocando só esse ano mais de 2 bilhões e meio de reais para recuperar mais de 2.500 quilômetros de asfalto. Aqui no Vale do Aço, talvez o trecho mais evidente seja a LMG 760, que faz a ligação do Vale do Aço com a 262, que são 54 quilômetros que já estão quase prontos. Mas nós vamos continuar trabalhando para ampliar esse programa. Minas tem muitas estradas e, infelizmente, nós temos limitação orçamentária, mas estamos trabalhando para garantir especialmente que as vias que são utilizadas para transporte de carga possam ser recuperadas para que a gente não prejudique economicamente as cidades. Ainda sobre a infraestrutura, Matheus Simões informou que o governo de Minas tem intensificado o diálogo com o governo federal para a duplicação da BR-381. Ainda nesta sexta-feira, o vice-governador de Minas se reuniu com os prefeitos de Santana do Paraíso e Coronel Fabriciano. Depois, ele seguiu para Itabira, onde também se encontrou com lideranças políticas.